Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a carta de peruvaz de caminha. E como todo livro de vestibular, vocês sabem, vamos fazer a análise da obra e contar o que temos aqui, tim-tim por tim-tim. Então, gente, essa carta de peruvaz de caminha também pode ser chamada de carta de achamento do Brasil, que é um termo mais antigo, ou de carta de descobrimento do Brasil. E é a carta e a missa, a cerimônia religiosa que foi realizada aqui no Brasil em 1500, que legitimam a posse da terra. Alguns também, em vez de falar só carta de achamento, a chamam de carta é o rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, já que o rei de Portugal, o rei Dom Manuel, era o destinatário da carta. Bom, ela é datada de 1º de maio de 1500, mas ela ficou por muitos anos escondida, por muitos anos perdida. Na verdade, escondida mesmo, né? A gente vai ver que era de praxe, na época, esse tipo de documento ser guardado. Era algo, assim, sigiloso. Por quê? Era por motivos políticos, para meio que, assim, defender os territórios da época. Não mostrar ali tudo o que eles tinham. Então, ficou guardada de propósito, né? Foi só... Então, ela foi escrita em 1500, mas ela ficou, então, escondida por muito tempo e foi redescoberta, digamos assim, por José Seabra da Silva, que era a guarda-mor da Torre do Tomo. E essa carta foi aparecer na versão incompleta, na versão íntegra para a gente, em 1817, mais de 300 anos depois de ter sido escrita. Ela foi escrita em Porto Seguro, já aqui no Brasil, e foi levada ao rei Dom Manuel por Gaspar de Lemos. Então, o Perovaz de Caminha a escreveu, mas ele não entregou ao rei. Então, o que acontece? Ele escreve essa carta e do Brasil a Portugal, já imediatamente, o Gaspar de Lemos, que era um grande navegador, é que vai levá-la ao rei. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Perovaz de Caminha, o que aconteceu com ele e tal. Gente, essa carta é considerada o primeiro documento do Brasil. E é a visão de um português sobre o Brasil, é a visão do colonizador. É o primeiro documento redigido no Brasil e sobre o Brasil. Então, o que a gente tem aqui? Na época em que a carta foi escrita, o que estava acontecendo lá na Europa? Estava acontecendo o classicismo. Aqui no Brasil, a gente chama esse período de quinhentismo. Estamos diante de literatura de informação, literatura de viagem, ou se vocês quiserem chamar literatura portuguesa de expansão. Bom, gente, mas como que foi aí, então, que tem essa carta? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, então, o rei de Portugal mandou três embarcações para as Índias e vão fazer uma paradinha, digamos assim, aqui no Brasil. Trata-se do período de expansão marítima portuguesa. E Portugal é uma grande potência. Bom, dessas três embarcações, como que elas se dividiam? Nove delas eram naus. Naus eram embarcações bem grandes, pesadas, que conseguiam carregar muita coisa. Inclusive, não só alimentos, né, gente, mas inclusive também armas. Caso houvesse algum ataque, eles precisariam estar preparados para se defender, né? Temos também uma naveta, que era um navio bem menor, e três caravelas. As caravelas são os medianos. Estão entre, são menores que as naus, mas maiores que as navetas. E elas conseguem, a caravela consegue navegar mais próximo da terra, porque a parte de baixo dela é menor. Então, ela permite um acesso mais próximo às terras, ou consegue entrar em lugares que as naus não conseguiriam. As naus eram bem lentas, enquanto as caravelas eram bem mais rápidas. Três embarcações saem de Portugal, vai haver uma festa na saída das embarcações na Praia do Restelo. Lembram, gente, do Praia do Restelo, que aparece nos Luzinhas, criticando as grandes navegações? É da Praia do Restelo que eles saem aqui também, né? A esquadra de Pedro Álvares Cabral, com destino a Calicut, nas Índias, sai dessa Praia do Restelo, então. Porém, 12 vão chegar ao Brasil. Por quê? Porque uma delas, capitaneada por Vasco de Ataíde, desaparece no meio do mar. Eles procuram, procuram, procuram essa embarcação, mas não a encontram, não a explicação para o que aconteceu com ela. Desapareceu ali no mar. E quem eram os tipos de pessoas, né? Quem estava nessas embarcações eram muitas pessoas, de 1.200 a 1.500. Então, gente, imagina quanta gente em cada embarcação, né? E assim, a gente tinha soldados, tradutores, degredados, porque sim, tinham os que foram expulsos de Portugal, eclesiásticos, então havia gente religiosa, gente para defender ali, né? Os soldados, caso tivesse um ataque, gente que foi condenada ao degredo e tudo mais. Esses eram os tipos de pessoas que estavam nessas embarcações. Gente, o objetivo era a expansão marítima, era a expansão do império, e era também estondida a fé cristã. A gente comenta muito, hoje sim, eles vieram para cá de propósito, ou se foi acidental, houve mudança na rota. A carta não comenta sobre isso, está bem? A carta não fala de eles terem se perdido, não fala nada sobre mudança na rota. O fato é que eles chegam até aqui, e aí daqui vão a Calicut, nas Índias. E não vai ser uma viagem fácil, porque não foi fácil passar pelo mar, pelo cabo das tormentas, né? Que depois se torna cabo da boa esperança, não foi fácil passar por ali. E quando também eles estão em Calicut, eles sofrem um ataque dos muçulmanos, mais ou menos 30 portugueses são mortos, dentre esses portugueses, pelo vaso de caminho. Então, olha que coisa triste, ele escreve a carta, mas ele não volta a Portugal. Ele morre lá em Calicut, nessa viagem, tá bom? Então, com relação à posse da terra, a gente não pode se esquecer de que ali a carta está sendo escrita em 1500, eles estão navegando em 1500, mas anterior a isso, era o Tratado de Tordesilhas de 1494, que determinava que as terras que estavam aqui seriam pertencentes ao rei de Portugal. Então, eles chegam nas nossas terras já para tomar posse dela, porque pelo tratado, essas terras seriam do rei de Portugal. Só que, lógico, chegam aqui e há habitantes. Os indígenas, que vão aparecer aqui como muito ingênuos, muito bobinhos, sem religião, sem estrutura social, bom, conforme for aparecendo na carta, aí a gente vai comentando. Com relação à estrutura, vocês podem até encontrar imagens aí no Google, fotos da carta oficial, mas ela foi escrita em sete folhas, que eram divididas em quatro partes cada uma. A escrita era fonética, então tem muita coisa bem diferente do português atual, bem diferente mesmo, né? Essa era a escrita típica dos textos do século XV e a gente está diante de um documento, a gente deve pensar um pouquinho no gênero. É uma carta, uma pístola, estamos diante de um gênero epistolar, mas também é um documento que marca o nascimento do Brasil, um documento importante historicamente, economicamente, socialmente e tudo mais. Caiu aqui, vocês viram, né? E o que vai ter nessa carta? Gente, tem momentos que parece um diário, que o Perovaz de Caminha vai contando um pouco o que aconteceu a cada dia, não é em todos os dias da viagem, mas ele conta muito, então parece um diário de navegação em certos momentos. Há muita narração, vai contando as ações das pessoas, como há muita descrição. E essa descrição, principalmente dos habitantes aqui da Terra e da natureza, sempre sobre a visão, sempre com a visão do português. do europeu, a visão eurocêntrica. Perovaz de Caminha, então, como escrevão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, inicia a carta com um vocativo, que é o vocativo senhor, dirigindo-se a Iael, rei Dom Manuel, né? E já no início ele se mostra muito miúte. Ele diz que vai fazer o seu melhor ali, que não vai colocar nada para embelezar, nem para enfeiar, que ele vai falar sobre o que ele viu, ele vai dar o seu parecer sobre o achamento dessa vossa terra nova. Legal isso, né? Dessa vossa terra nova, que é a terra que pertence ao rei. Aí ele diz também que não vai falar da marinhagem, que a arte de navegar, nem da cingradura, seria o trecho percorrido pelo navio, o tempo ali de viagem, porque ele não sabe como fazer esse tipo de coisa, e isso é responsabilidade dos capitães e não dele. A gente vê que ele faz um pouquinho assim, mas essa não é a responsabilidade dele, e ele vai voltar lá para a partida de Belém, no dia 9 de março de 1500. Então ele relembra como foi essa partida, como foi o início dessa viagem. Gente, nós devemos lembrar que viajar nessa época era muito perigoso, muitos não voltavam, muitos não riam no caminho, então era algo muito arriscado. Você ia, mas você não sabia se você voltaria. Não era que nem hoje, que é mais seguro e tudo mais, né? Importante dizer isso também, né? No dia 14, no mesmo mês, no dia 14 de março, então eles chegam às Ilhas Canárias, no dia 22, domingo, avistam também, de março, avistam as Ilhas do Cabo Verde, que segundo o piloto, Peres Cobar, era a Ilha de São Nicolau. Então ele vai detalhando, vai contando, né? De modo poético, descrições muito bem feitas e tudo mais. Acompanhamos também o desaparecimento da Arnaldo, o Vasco de Ataíde, que eu comentei com vocês, né? Pelo Vasco de Caminha também escreve sobre isso. Mostra que era inexplicável, ninguém sabia o que tinha acontecido, tentaram encontrá-los, não conseguiram, e aí eles vão seguindo o caminho. Seguem o caminho pelo mar, até que no dia 21 de abril, eles começam a avistar sinais de terra, como ervas compridas e tal. E no dia 22 de abril, é que eles finalmente avistam terra. Primeiro um grande monte, depois serras mais baixas, e é o capitão que vai dar o nome ao monte, e chama de Monte Pascual, por causa da Páscoa, e a terra, ele chama de terra de Vera Cruz. Vera de verdadeira, terra de verdadeira cruz. Gente, olha a influência religiosa, até nos nomes dados à nossa terra. Então, a gente deve chamar atenção a isso, né? Jogam a âncora, lançam a âncora, e vão passar a noite ali mesmo. No dia seguinte, que eles vão avistar sete ou oito homens andando pela praia. O capitão manda Nicolau Coelho, que estava como comandante de uma das naus, ali de Pedro Álvares Cabral, que desembarcasse em terra, e ali, né, fosse verificar o que estava acontecendo. Olhem, então, o que Pelo Vaz de Caminha vai dizer sobre essas pessoas? O capitão Moore mandou que Nicolau Coelho desbarcasse em terra com um batel, até uma palavra para Marco, né? A Nau não conseguiria chegar ali, muito próximo da terra, e fosse inspecionar aquele rio. E logo que ele começou a dirigir-se para lá, acudiram pela praia, homens em grupos de dois, três, de maneira que ao chegar ao batel, a boca do rio, já ali estavam dezoito ou vinte homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e setas. Vinham todos rigiamente em direção ao batel. Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os árvores. E eles assim fizeram. Nessa ocasião, não se pôde haver deles fala, nem entendimento que servisse, pelo grande estrondo das ondas que quebravam a praia. Gente, é importante dizer que os índios não falavam português, então eles não falam a mesma língua, só que digamos que várias falas dos índios vão ser trazidas aqui. Fala entre aspas, né? Porque é a interpretação que Peru Vaz de Caninha vai dar as ações dos índios. Ele interpreta como ele bem quer. Então nós temos polifonia no livro. Nós temos mais de uma voz aparecendo, mas a voz que vai aparecer do indígena é interpretada, passa ali pelo filtro, é filtrada por Peru Vaz de Caninha. A descrição principalmente da nudez dos índios vai ser muito frequente, muito mesmo. As partes íntimas são chamadas de vergonhas, ok? O encontro entre índios e portugueses é pacífico, então não vai ter ataque, não vai ter violência. Nesse momento não vai ter nada do tipo, nenhum momento aqui na carta vai ter nada de violência de índio contra português ou de português contra índio. Eles trocam presentes tudo amigavelmente. Então da chapéu, da cocar, há uma troca muito amigável e tudo que havia de troca seria enviado à vossa alteza daquela conhecência, essas coisas que existiam ali também na Nova Terra. Inclusive, num outro momento, o piloto Afonso Lopes pega dois índios que estavam numa jangada e os levam até o capitão. E aí nós temos a descrição também desses dois índios, que é a seguinte, olha, é assim, é tudo com muito detalhe. Por quê? Porque o Dom Manuel não sabe como são essas pessoas, não sabe como é essa terra e é sempre, como eu já disse, a visão eurocêntrica, a visão do europeu sobre o índio e é sempre comparada com o que é em Portugal. A afeição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. e nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Ambos os dois traziam o lábio de baixo, furado e metido nele um osso branco e realmente osso, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. metem-nos pela parte de dentro do lábio e a parte que fica entre o lábio e os dentes é feita rock de xadrez, ali encaixado, de maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. Gente, vai falar do cabelo, olha, os cabelos deles são corredios, tudo assim bem descritinho, bem detalhadinho. Também vai aparecer a narração de uma cena em que os índios apontam para o colar do capitão ir para a terra e para um castiçal de prata ir para a terra, como se dissessem que ali tinha ouro e prata, apontavam para o papagaio do capitão dizendo que ali também tinha papagaio. Já galinhos índios nunca tinham visto e acabam fugindo nela. Então, olha como é sempre a comparação do que tem em Portugal e se tem ou se não tem ali. Deram comida e vinho para esses índios, eles praticamente não quiseram. Aí depois um deles viu umas pontas de rosário, umas pérolas do rosário, brincou com elas, acenava para o rosário, acenava para a terra, como se dissesse que queria fazer a troca entre a terra e as contas do rosário. E era assim, pelo menos, que eles entendiam, diz o Pero Vaz de Caminha, ou seja, eles entendiam de acordo com os interesses dele, já que não há o compartilhamento de uma linguagem clara ali. O Pero Vaz de Caminha diz que eles entendem, que os índios querem dar ouro por aquilo, porque aquele era o maior desejo deles. Eles queriam entender aquilo daquele modo. Então, gente, nós podemos estabelecer um contraponto aqui. Como eram os índios? Nus e ingênuos. Os índios, os nativos, os selvagens. E como eram os portugueses? Com muitas roupas, excesso de roupas. Interesseiros. Eles querem ouro, eles querem prata, querem metais preciosos aqui do Brasil. E essa menção à nudez, como eu falei pra vocês, e a ingenuidade deles com relação a essa nudez é muito frequente. Então, ah, eles são bobinhos. Eles não têm noção de maldade, do que acontece ali ao você mostrar as suas vergonhas. Eles não têm a noção de pecado, que é dada à nudez vista como pecado, que é dada principalmente pela religião. Então, esses índios vão descer no navio do capitão e vão deixar com ele um dos degredados. Então, ser degredado era um tipo de punição na época. A pessoa estava exposta de Portugal. Ia viver em outra terra. E assim, meio que esse degredado também tinha uma função, que era ver como que eram as coisas dos índios, se integrarem na sociedade, inserir as coisas portuguesas pra eles. Só que os índios também não querem ficar com os degredados. Então, deixam um degredado com eles. Eles devolvem esse degredado aos portugueses. Há muita camaradagem entre portugueses e índios. Os índios vão ajudar os portugueses a carregar a água e tal. E também veremos a descrição da nudez das índias, gente. Olha que interessante aqui. Uma hora, vergonha representando o órgão sexual. Outra hora, representando que, assim, eles não tinham vergonha. Os portugueses não tinham timidez de olhar pra esses corpos, pra essas vergonhas de tão bonitas que elas eram. E de tão ingênuas, de tão inocentes. Que era um modo como elas eram mostradas. No domingo de Páscoa, por ordens do capitão, vai ser realizada uma missa. Eu falei pra vocês que tinham sacerdotes, tinham eclesiásticos ali. E, gente, a missa também representava a posse, marcava a posse da nova terra. E essa missa também vai ser assistida pelos índios, que imitam muitas ações dos portugueses, como erguer as mãos pro céu, como se ajoelhar. Então, nossa, como os índios são bobinhos. Eles fazem o que a gente faz. Eles não têm fé. É preciso trazer a nossa fé pra eles o mais rápido possível. Eles chegam, inclusive, a pensar em levar dois índios pro rei pra ele ver como que eram essas pessoas e pra falarem sobre a terra deles. Só que, como eles não falavam, né? A mesma língua não faria muita diferença. Acabam desistindo disso. Acham que os degredados que ficariam ali conseguiriam dar mais informações. Há um episódio em que um índio quer colocar no capitão, no lábio do capitão, uma pedra verde que estava um buraco no lábio do índio. E aí todo mundo ri e tal. E fazem muitas trocas, como eu falei pra vocês, né? Tudo muito amigável e tudo sendo guardado pra levar, pra ser enviado pra o rei Dom Manuel, pra vossa Alteza. Diogo Dias, que foi tesoureiro da Casa Real em Sacavém, levam um gaiteiro até os índios e eles vão cantar e dançar ali entre eles. O degredado Afonso Ribeiro é levado novamente aos índios e devolvido novamente. É impressionante como nem os índios querem o degredado. E num outro dia o capitão manda novamente Afonso Ribeiro e outros dois degredados a se juntarem aos índios. E aí nós teremos um pouquinho a visão de como eram as casas dos índios e o que eles comiam. Gente, sim, eles vão considerar tudo muito primitivo, sem organização nenhuma. Conforme depois contaram, caminharam por bem uma légua e meia até uma povoação composta de nove ou dez casas, as quais eram tão cumpridas como a nossa nau capitânia. Eram de razoável altura, de boas madeiras, asilhargas e cobertas de palhas. Todas se compunham de um só espaço, sem repartição de cômodos, com muitos esteios internos. E de esteio em esteio estava uma rede, atada com cabos em cada esteio, altas em que dormiam. Debaixo dela, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa, duas portas pequenas, uma em cada extremidade. E diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas e que assim os encontraram. E que lhes deram de comer dos alimentos que tinham a saber muito inhame e outras sementes que na terra há e que eles comem. Como já anoitecia, fizeram com que eles logo retornassem, pois não queriam que lá ficasse ninguém. Gente, mandam embora novamente os degredados. Não queriam os degredados lá com eles. E assim, né? Comiam tudo muito, na visão dos portugueses, tudo muito humilde, muito simples. Habitação muito simples, muito humilde. Tipo, eles não estavam organizados em sociedade. Só que ao mesmo tempo que a alimentação era muito simples, os corpos muito lindos e muito saudáveis, isso impressiona os portugueses. Os nativos também vão ajudar os portugueses a carregarem lenha e fica claro que eles não têm conhecimento do ferro. Eles não têm ferro. Há descrição de seus arcos e flechas e não têm ferro nesses arcos e flechas. Tanto a descrição da fauna, da flora, dos nativos, gente, é uma visão paradisíaca da nova terra. A nova terra é comparada ao éden, né? Seria o éden, seria o paraíso perdido. Os portugueses não viram nem ouro, nem prata, nem metais preciosos, então fica muito claro. o caráter interesseiro, a missão de catequizar os índios também fica muito clara. O caminho age, como eu já disse para vocês, como se os nativos não tivessem nenhuma religião, que seria a obrigação da Vossa Alteza a responsabilidade de salvar a alma dessas pessoas com a catequização. Seria importante também em Vossa Alteza enviar um sacerdote junto ao Érego para batizar esses índios porque eles já teriam conhecimento da fé por conta dos degredados que ali ficariam e de dois grumetes também. Grumetes eram assim, tipo crianças que trabalhavam nos navios na época e tal. Trabalho super explorado, mas também ficariam ali porque dois fugiram, na verdade, né? Não ficariam por desejo dos portugueses, mas por desejo dos próprios grumetes. Dois deles fugiram das naus. Caminha, então, vai encerrando a carta falando novamente sobre a ausência de metais e a exuberância da natureza. A gente escreve detalhadamente o clima sempre comparando com elementos de Portugal para que o rei pudesse entender melhor o que estava acontecendo. pede desculpas por ter se alongado tanto, vai assinar e encerrando a carta no dia 1º de maio de 1500. Ah, ele retoma a observação inicial da carta, né? Fizando, frisando o que retratou ali. Foi fiel ao que ele viu, ao que ele observou. Ressalta, lógico, a sua honra em servir ao rei. E faz um pedido pessoal que lhe permita o retorno de seu gênero que se encontra na ilha de São Tomé a Portugal. Gente, é importante dizer, então, que essa carta pertence ao ciclo dos descobrimentos da literatura portuguesa do século XVI e havia duas tendências no período. Literatura de viagens que, assim, em que se registram roteiros náuticos, relatos de navegantes, descrição da natureza e da aborigem. E a outra tendência é a visão de mundo cristão. Visão a qual imprime na terra achada a expansão espiritual portuguesa. Então, a gente tem a expansão territorial e a expansão espiritual portuguesa. Sob a crença de que há um paraíso terrestre. É o mito do novo mundo semelhante ao Éden bíblico. A escrita da carta é bem clara, bem objetiva. Em alguns momentos há humor e ironia. E a gente também deve dizer que a todo momento Carlinha relata que o que ele está falando é parcial. Afinal de contas, é o que ele viu em poucos dias ali. As coisas podem não ser exatamente como que ele está falando. E ele tenta convencer a todo momento o rei a vir aqui conhecer essa terra, cuidar desses selvagens, desses índios, cuidar da alma deles, que é uma terra paradisíaca e tudo mais. Bom, é isso, gente. Curtam o nosso vídeo, divulgam, divulguem conhecimento. É assim que vocês ajudam o nosso canal. Curtindo, compartilhando, indicando. Espero que vocês tenham gostado. Bem, tiosinha, até a próxima. Tchau!